Receita Federal libera à consulta o último lote de restituição do Imposto de Renda. Observadores internacionais acompanham a coleta de dados para o Censo 2022. Servidores municipais recebem capacitação sobre o Programa Auxílio Brasil. E ainda, Universidade Federal de Santa Catarina coordena a criação de um Instituto de Estudos contra o Câncer. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Servidores da Assembleia Legislativa participaram, na semana passada, de um curso de aperfeiçoamento. O tema foi a gestão e fiscalização de contratos administrativos. A Escola do Legislativo organizou um curso de gestão de contratos para os servidores da Assembleia Legislativa. A proposta é qualificar gestores e fiscais dos contratos celebrados pelo Parlamento, levando em conta a eficiência e a legalidade do uso dos recursos públicos. A primeira etapa ocorreu nesta quinta-feira e a ministrante fala dos temas abordados. Para a aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações, no que tange a contratações públicas. E a qualificação terá continuidade. Serão 16 horas, né? Nós teremos quatro encontros de quatro horas cada um, onde nós estaremos abordando os principais temas relacionados a esse universo de contratações públicas. Estaremos tratando sobre as atribuições dos fiscais e dos gestores dos contratos, assim como tratando também, falando também de toda a estruturação do processo, do procedimento de licitação. A Receita Federal liberou a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Veja agora como saber se você foi incluído neste lote. Já está liberado o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda de 2022. Somente em Santa Catarina, mais de 60 mil contribuintes serão contemplados com valores que somam um total de 82,7 milhões, que serão pagos na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro, na conta informada na declaração. A Receita Federal também abriu consultas aos lotes residuais de anos anteriores, de contribuintes que caíram na malha fina, mas já acertaram as contas com o Leão. Para consultar os contemplados do último lote, basta acessar a página da Receita Federal na internet, www.gov.br barra Receita Federal, clicar em Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. O órgão também conta com um aplicativo para tablets e smartphones, que possibilita a consulta diretamente nas bases da Receita Federal, com informação sobre a liberação das restituições e a situação cadastral de CPFs. Os recenseadores do IBGE seguem fazendo a coleta de dados que vão compor o Censo 2022, e observadores internacionais estão acompanhando esse trabalho em busca de conhecimento sobre a estratégia adotada aqui no Brasil. Santa Catarina também conta com a presença de profissionais estrangeiros. O IBGE de Santa Catarina recebeu observadores internacionais de países da América Latina. Eles participam de uma série de atividades, como explica o superintendente local do órgão no Estado. Observadores do Chile, do Peru, também do Fundo de População das Nações Unidas, e também da Agência Brasileira de Cooperação. O objetivo desse projeto, que a gente chamou de projeto Observa Censo, é justamente fazer uma troca de melhores práticas, de tecnologias, um conhecimento, conhecer como funciona o Censo dos outros países, mas, sobretudo, para que eles conheçam o Censo demográfico aqui no Brasil. Os profissionais de outros países chegam em busca da experiência utilizada no Brasil na coleta de dados. O IBGE já faz Censo totalmente digitalizado desde 2010. Agora, em 2022, nós tivemos alguns outros avanços tecnológicos, e isso é importante para países como o Peru, por exemplo, cujo último Censo foi em 2017 e ele ainda foi totalmente em papel. O próximo Censo do Peru está programado para 2025, e eles pretendem utilizar a tecnologia que é utilizada aqui no país, que é um Censo totalmente digitalizado. Os observadores internacionais aprendem com o Censo realizado no Brasil. ao mesmo tempo que reforçam a transparência e a qualidade dos dados levantados no país, chancelando o trabalho do IBGE. Os peruanos deixam o formato analógico e incorporam o processo digital de levantamento de dados. Nós estamos aprendendo, porque é a primeira vez em meu país que se vai realizar um Censo, um Censo de Derecho, em vários dias, utilizando diferentes modalidades de comunicación com os cidadãos peruanos, para recoger informação via telefónico, via web, via uso do dispositivo, em este caso, smartphone. Então, é um motivo de aprendizagem, e levar todas as boas experiências que se estão aplicando aqui. E os observadores internacionais também acompanham o trabalho de campo dos pesquisadores do IBGE. Primeiro, hemos ido a as edificações para ver como é a dificuldade de os recensistas, que se chamam aqui, a conseguir a informação através dos intercomunicadores. Depois estamos indo a os tratos de ingresos medios, para ver como responde a população e realmente felicitar o IBGE, porque o pessoal que tem capacitado é muito bom. O Censo de 2022, iniciado em agosto e que finaliza a coleta de informações da população brasileira, até 31 de outubro, vai atualizar o número de pessoas que vivem no país, além de características básicas do cidadão, como renda, escolaridade, entre outras. E depois do intervalo, servidores municipais recebem capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. Os detalhes, em instantes. Técnicos em assistência social dos 295 municípios catarinenses participaram na semana passada, aqui na Assembleia Legislativa, de uma capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. O evento, coordenado pelo Ministério da Cidadania, teve o objetivo de ampliar o diálogo entre a pasta e os gestores locais para aprimoramento das políticas públicas sociais. O auditório Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, recebeu o evento de capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, as palestras eram destinadas aos técnicos e gestores municipais responsáveis pelo repasse dos recursos do programa vindos do governo federal. A coordenadora estadual do Auxílio Brasil e do Cadastro Único detalha as atividades. Estamos aqui com esse evento, Jornada Auxílio Brasil, onde nós temos 295 municípios catarinenses participando desse evento, tirando suas dúvidas em relação ao Cadastro Único, em relação ao programa Auxílio Brasil. Uma das prerrogativas das atribuições do Estado é realmente trazer essas capacitações, para que os municípios consigam executar a política e o Cadastro Único e o programa Auxílio Brasil. Segundo dados do Ministério da Cidadania, hoje quase 213 mil famílias catarinenses recebem o Auxílio Brasil, em um valor médio de R$ 606,00 por mês. E uma das novidades do programa é que a população pode acessar diretamente o portal da cidadania para pedir o benefício. A gestora do programa em Agrolândia, município no Alto Vale do Itajaí, acredita na importância do encontro. É fundamental, porque quanto mais conhecimento nós, no município, na ponta, que diariamente atua com os nossos usuários, com os nossos beneficiários, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente consegue repassar os nossos usuários, potencializando eles mediante direitos e acessando os benefícios e os direitos deles. Falta menos de uma semana para o primeiro turno das eleições. São mais de 5,4 milhões de pessoas aptas a votar em Santa Catarina e muitas delas ainda têm dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer no dia de votação. Por isso, a gente preparou algumas das principais questões. Confira. No dia da eleição, alguns comportamentos e práticas que normalmente não configuram infração podem ser considerados crime eleitoral sujeitos à multa e detenção. Por isso, é preciso ficar atento às regras. A lei eleitoral proíbe ao eleitor distribuir materiais de campanha no dia de votação ou tentar persuadir outros eleitores, o que configura a boca diurna, promover e participar de aglomeração ou manifestação de eleitores em prol de algum candidato ou partido, portar telefone celular na cabine de votação ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, como câmera fotográfica e filmadora. Eleitores que forem flagrados cometendo algum desses crimes eleitorais poderão pagar multas que variam de mais de R$ 5 mil até quase R$ 16 mil ou ainda cumprir pena de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Já outros comportamentos são permitidos ao eleitor. Usar de forma silenciosa camisetas, broches, adesivos e até bandeiras do seu partido ou candidato, levar papel com o número dos candidatos anotado na cabine de votação, fazer publicação nas redes sociais sobre o seu voto, entrar acompanhado de criança na cabine de votação, desde que isso não prejudique o sigilo do voto. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir à cabine de votação com um acompanhante, sem a necessidade de aviso prévio ao juiz eleitoral. O site do Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o manual e cartilha da propaganda eleitoral, contendo todas as orientações aos eleitores e candidatos. E nas eleições deste ano, Santa Catarina registrou menos partidos que vão concorrer às vagas disponíveis. São 28 siglas contra 33 em 2018. Você sabia que no Brasil existem 32 partidos legalizados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE? Pois é, todos os filiados às siglas podem concorrer a cargos eletivos. Mas em 2022, o número de partidos é menor em relação a 2018. São 28 agremiações concorrendo em Santa Catarina. No pleito anterior, há quatro anos, eram 33. As eleições deste ano devem ser as maiores da história de Santa Catarina. São 966 pedidos de candidaturas. Ao todo, são 606 candidatos e candidatas a uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. 307 brigam por uma cadeira na Câmara Federal. 11 ao Senado. E 10 disputam o governo de Santa Catarina. E a seguir, a Universidade Federal de Santa Catarina coordena a criação de um Instituto de Estudos contra o Câncer. Os detalhes você confere depois do intervalo. Voltamos com o TVA Notícias para falar sobre a Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC. A premiação é realizada todos os anos pela Assembleia e instituições parceiras para reconhecer empresas e entidades que promovem ações de bem-estar social e preservação ambiental. E neste ano, são mais de 90 inscritos. A Comissão Mista, que organiza a Certificação de Responsabilidade Social e o Troféu Destaque SC, realizou na Assembleia Legislativa a segunda reunião presencial, para dar continuidade à etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Nós retomamos as reuniões presenciais, até então a gente estava fazendo online, mas como comissão a gente resolveu retomar esses encontros presenciais. Isso é importante, até a própria comissão, nós temos vários representantes novos, então é importante a comissão ter esse encontro, essas reuniões presenciais, todo mundo poder se conhecer e podermos analisar os balanços juntamente com o colegiado. A comissão vai analisar os balanços sociais para a certificação até o final de outubro. Depois disso, então, a gente finaliza as análises dos balanços sociais, a gente publica a lista oficial com o resultado final. Após isso, então, dentre as certificadas, é feito então reuniões e encontros para avaliar, fazer uma análise mais qualitativa para escolher o troféu, premiar as empresas e instituições que se destacam de acordo com o seu porte, com a sua categoria, para receber o troféu Destaque SC. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para o dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. Mudando de assunto, a Universidade Federal de Santa Catarina está coordenando a criação de um Instituto de Estudos contra o Câncer. O objetivo é reunir pesquisadores e profissionais da saúde em um esforço para compreender os mecanismos da doença e desenvolver novas tecnologias de diagnóstico e tratamento. O câncer é uma das quatro maiores causas de morte prematura no mundo e o principal problema de saúde pública em diversos países. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que só em 2020 já foram registrados mais de 500 mil casos em todo o Brasil. A boa notícia é que o diagnóstico precoce aumenta consideravelmente as chances de cura. Por isso, a Universidade Federal de Santa Catarina começou a trabalhar na formação de um instituto voltado a pesquisas de referência sobre a doença. A ação é liderada pelo professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Edrualdo Lumerts da Rocha. A proposta tem como objetivo promover um esforço coordenado e multidisciplinar para compreender os mecanismos da doença e desenvolver novas tecnologias para diagnóstico, monitoramento e tratamento. Um dos componentes principais do nosso instituto, da nossa estratégia científica, é potencializar uma área de medicina genômica, onde nós buscamos quantificar e sequenciar o genoma, transcriptoma, proteoma dos pacientes que se encontram em tratamento no momento diagnóstico e durante o tratamento em si, de forma a criar um banco de dados de informações genômicas que nos permita guiar, da forma mais apropriada possível, o tratamento desses pacientes. Para formar o Instituto Multidisciplinar de Estudos contra o Câncer, a UFSC lançou uma consulta pública para que pesquisadores e servidores da saúde manifestem interesse em integrar a iniciativa. O cronograma de ação prevê em um primeiro momento a discussão do tema em reuniões online, depois o encontro científico a ser promovido no fim do mês de novembro. O público-alvo dessa nossa chamada inicial, que permanece aberta até 15 de outubro, são principalmente pesquisadores da área de câncer, da Universidade Federal de Santa Catarina e outras universidades da região de Florianópolis e de forma mais ampla em Santa Catarina como um todo, assim como profissionais da área de saúde, como médicos, enfermeiros, até mesmo pacientes atualmente em tratamento que poderiam advogar por melhores formas de tratamento ou novas pesquisas que buscassem desenvolver novos tratamentos, de forma que a gente possa abordar as várias facetas que são necessárias para gerenciar o câncer da forma mais humana possível na população de Santa Catarina. Estamos chegando ao fim do mês de setembro e com ele também termina a campanha Setembro Amarelo, mas a prevenção ao suicídio deve permanecer em todos os meses do ano. Por isso, o programa Nossa Saúde, desta semana, traz a entrevista com a psiquiatra Bianca Suab sobre o tema. Os principais transtornos psiquiátricos associados ao suicídio são os transtornos de humor, dentre eles a depressão, o transtorno de humor bipolar. Em segundo lugar, fica a dependência química, incluindo o alcoolismo. Aí a gente tem também esquizofrenia, transtorno de personalidade e outros. Mas os principais, então, sinais, já que a depressão está no primeiro lugar, é casos onde a pessoa começa a ter alterações bruscas de humor, uma tristeza persistente, perde a vontade de fazer as coisas que antes gostava de fazer. O tratamento envolve uma série de fatores. Pode, em muitos casos, sim, envolver medicamentos. Ele envolve também a psicoterapia, então o psicólogo é fundamental também, trabalha em conjunto. E diversos cuidados também com a saúde, além dessa rede de apoio, de proteção da família, que a família pode dar. E aí, como você falou ali no começo da nossa entrevista, dá para evitar chegar em algo mais drástico. Com certeza. Com todos esses cuidados, com toda essa rede de apoio, a pessoa se observando, indo buscar uma ajuda, dizendo realmente eu preciso que me ajudem a abrir esse espaço para que ela seja socorrida. Sim, sim, com certeza, essa é a mensagem que tem que ficar, né? É uma doença, não se trata de fraqueza ou algo assim, é uma doença que tem tratamento e a pessoa recupera a qualidade de vida, passa a viver bem, não tem mais esse tipo de pensamento depois. O programa Nossa Saúde será reprisado hoje às 9 horas da noite. E a gente fica por aqui, mas você pode conferir outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho